Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos da obra Grilhões Partidos, do benfeitor espiritual Manuel Pelo Menos de Miranda, realizado pelo grupo de estudos Sueli Caldas Schubert. Com muita alegria, mais um encontro aqui. Estamos para recebê-los e darmos seguimento ao nosso estudo. Hoje trataremos, então, do capítulo 14. Estamos aqui acompanhados pelos queridos amigos que nos coordenarão o estudo hoje, a nossa querida Gisele Risso e o nosso querido Marcelo Neto, que nos conduzirão depois, logo mais, às reflexões, aos aprofundamentos. Então, para que nós possamos iniciar o nosso estudo, vamos convidá-los a nos unirmos em prece. Mestre, querido e amigo de todas as horas, divino farol das nossas vidas, mais um momento estamos aqui reunidos, embalados pela Tua mensagem, pelo Teu consolo que nos chegou através dessa doutrina, que nos orienta aos pensamentos e nos faz compreender a nossa realidade de espíritos imortais. por isso, Mestre Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade renovada de avançarmos no entendimento desta obra e queremos pedir-te, querido amigo, que possamos merecer o envolvimento dos espíritos que orientam esse trabalho, dos bem feitores, para que possamos retirar a essência do capítulo de hoje. Envolve-nos a todos em Teu abraço de luz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como falamos, queridos amigos, hoje trataremos do capítulo décimo quarto. E esse capítulo, nós faremos como de costume, aí traremos o resumo, para que nós possamos nos ambientar no capítulo, e nós vamos ver que o tema, o título que o benfeitor traz para esse capítulo é Novas Diretrizes. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai iniciar esse capítulo fazendo uma referência à abertura mental que o casal Santa Maria estava denotando após receberem algumas orientações salutares que foram oferecidas a eles pelo coronel Epaminon da Sobreira. Então, através de leituras que foram sugeridas por eles da codificação kardeciana, eles foram envolvidos, então, nessa fonte inexaurível de iluminação e de conforto espiritual. E isso, então, permitiu que o culto do Evangelho no lar fosse adotado como passo inicial para novos cometimentos que visavam utilizar, então, a terapêutica espírita no doloroso processo em que se debatia Esther. É assim que o benfeitor inicia o capítulo. E ele vai dizer que para aquele dia estabeleceu-se uma programação para um encontro semanal, então, com o dia, com a hora marcados, estipulados para que a família se reunisse em torno dos ensinos de Jesus. Dona Margarida, então, refere o benfeitor que, desde que foi envolvida por aquele convite, por aquela oportunidade, ela passou a receber os preciosos esclarecimentos e ela foi experimentando emoções que há muito eram desconhecidas. e, de alguma maneira, a envolviam em otimismo e esperança, deixando aquela condição que ela estava vivenciando de semivencida, de angustiada, como se o espírito dorido que estava, por todo o drama vivenciado, ela antecipasse pré-cognitivamente as alegrias que ela já estava desacostumada. Então, para aquele dia especial da inauguração desse programa do Evangelho no Lar, ela vai dar ao seu lar um ambiente festivo, vai retirar o aspecto sombrio e funesto que o envolvia. Ela toma providências como envolver aquela mesa com flores, com uma toalha bonita, abordada, e o benfeitor refere isso dizendo que, naquele momento, ela estava envolvida por uma expectativa de tosse. Então, aquele seu novo estado de alma propiciou que ela aurisse energias vitalizadoras que eram dispensadas a ela pelo seu espírito guia, que também estava bastante feliz pelas perspectivas que se delineavam na família. E, então, às 19h30, chegaram ali à casa, os Sobreiras, que também estavam acompanhados do Tenente Coronel Joel e mais três amigos, que foram apresentados ali bondosamente aos gentis anfitriões. Então, o Coronel Sobreira desculpa-se porque traz junto dele aqueles confrades que faziam parte do seu círculo de fé, o círculo de fé Francisco de Assis, e que eles também estavam interessados na recuperação de estéreo, por isso estavam ali. O Coronel Santa Maria, então, gentil, diz que não há nada a ser desculpado, não é necessário explicações, e ele fala da honra de recebê-los. Então, são apresentados ali a Constâncio, doutor, e a senhora Gilvande Albuquerque, que ele era abnegado médico que vinha acompanhando também pela sua tutelada. Então, ele traz junto uma outra pessoa, que era Rosângela, que é auxiliar de enfermagem, que trabalhava no sanatório Praia Vermelha. O anfitrião vai logo denotar uma surpresa porque ele se recorda de Rosângela e revive a cena desagradável de quando a jovem o buscara manifestando simpatia pela sua filha que estava internada e ele deixou-se conduzir por uma animosidade gratuita que ele mantinha em relação ao Espiritismo. Naquele momento ele demonstra a satisfação por recebê-los ali e diz que sentia que o senhor de fato estava o envolvendo com uma oportunidade de desculpar-se com a senhorita Rosângela pela indelicadeza e incivilidade com que ele tratara ela na oportunidade em que ela ali estiver. Ele diz que reconhecia que a religião dela era realmente pautada em nobre conduta promovendo o perdão espontâneo conforme o retorno dela àquela casa estava denotando. Então por ela ter voltado ali ele reconhecia que a doutrina então realmente era pautada em nobre conduta. emocionado ele ouve de Rosângela que ela é quem rogava ele perdão porque ela agiu de forma extemporânea desajeitadamente. Então eles são convidados logo mais às 20 horas por dona Margarida a tomarem os assentos à volta da mesa e ali então o coronel Sobeira solicita permissão para dar início àquele trabalho a que se propunham conjuntamente. Então trazendo consigo um exemplar do Evangelho no Lar o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda diz que aquele exemplar deixava perceber as marcas do seu contínuo uso por aquele fiel trabalhador do Cristo e ele então convida o médium Joel para que conduzisse oração. Emocionado ele exorou as bênçãos divinas para o grupo e particularmente para aquele lar e para a alienada distante e aquilo então ao referirem-se a Esther na prece causa um forte impacto nos genitores que ali estavam contritos produzindo então uma emoção generalizada mas refere o benfeitor uma emoção sob controle. Então aquele momento ele traduzia as intenções superiores que estavam envolvendo todos ali naquele empreendimento cristão. O ambiente fica impregnado de vibrações salutares de paz e o benfeitor diz que se semelhavam às primitivas células cristãs. Então o evangelho foi aberto pelo diretor que foi conduzido pela mão do mentor espiritual do grupo e ali ele faz a leitura do capítulo décimo primeiro do evangelho amar ao próximo como a si mesmo no item egoísmo. E inspirado o coronel Epaminondas faz considerações acerca daquela leitura e ele vai referir então como o trazo do benfeitor Manuel Fluminense de Miranda que se os homens compreendessem a própria fraqueza e limitações a necessidade de se ajudarem mutuamente seria muito diversa a paisagem espiritual do planeta que graças a formação social deficiente e a educação moral mal dirigida cultivam-se os sentimentos perniciosos em detrimento dos superiores impulsos nobres da vida que assulam-se as paixões produzindo ações audaciosas que se transferem da infância à juventude à madureza à velhice sob construtoras molas de avareza que são vitalizadas pelos instintos inferiores predominantes ainda na criatura segue ele dizendo que os pais desde cedo pensam no triunfo dos filhos envenenando-os com os tóxicos da egolatria esquecidos de prepará-los convenientemente para a vida que os projetam triunfadores na terra não se preocupando com os métodos que eles usem para triunfar não os armam moralmente para viver com decência em qualquer circunstância portanto então mais importante do que dominarem sem os recursos mínimos exigíveis para o autodomínio ele continua reflexionando que pequeninos títeres atravessam a infância sem a competente disciplina desenvolvendo aptidões negativas e negligenciando os valorosos e valiosos tesouros morais e espirituais com que eles se alçariam as tarefas e funções retificadoras que foram aquelas que os fizeram reencarnar e que então ele vai citar que o egoísmo neles avulta que vai se incorporando aos poucos na personalidade cita ele como um câncer cruel em metástase devoradora e que aparece em diversas expressões que vai se agigantando em terríveis flagícios individuais e coletivos e por isso então padece toda a humanidade hoje ele dá curso da sequência à lição referindo as obsessões de longo curso que tem lugar nesse cenário em que o egoísmo prepondera que vai criando processos de perseguições improcedentes porque espíritos imortais que somos não deixamos as implicações do egoísmo na terra que nós as carregamos para além do mundo e que enquanto o amor não lualizar aqueles que litigam que são portadores ou não de razões para esses litígios desde que a verdadeira razão diz ele pertence ao nosso pai esse conúbio obsessivo vai prosseguir indefinidamente criando então o estado que se verifica a todo momento em que todos nos julgamos vítimas uns dos outros e sem que ninguém dispute e isso é bem interessante que o benfeitor coloca sem que ninguém dispute a honra de servir e desculpar antes nos esforçando por ser ou parecer pior mais poderoso na arte de esgrimir e sustentar as posições mentais e morais inferiores e aí segue o diretor outras importantes considerações ele vai falando e quando ele silencia todos estavam imersos em profundas meditações e passam ali a compartilhar comentários valiosos sobre o que eles estavam pensando e por fim o anfitrião canhestramente deixa expressivas informações sobre quanto ele se considerava cultor do egoísmo sendo vítima de si mesmo diz ele ele então fica dizendo que está estribado em orgulhos vãos e que agora ele está sendo compelido a examinar-se para um inadiável processo de expurgo a benefício dele próprio e que mesmo diante da revelação espírita e a problemática da filha em virtude do amor próprio ferido ele supôsse credor de merecimentos inexistentes e revoltou-se contra Deus e ele diz pobre verme que sou então dona Margarida com lágrimas nos olhos diante da confissão do esposo diante de todos aqueles que ali estavam levanta-se beija-lhe a testa e o gesto espontâneo então produz um imenso bem-estar no consorte sofrido o diretor então vai proceder as rogativas intercessoras as vibrações e ele então pede a Joel que aplique paz em todos e após o que a reunião foi encerrada então após uma hora diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda que transcorreu ali naquele local foram abertas as portas de mais um lar a comunhão com o mundo espiritual em plena integração com os ditames evangélicos esse então é o resumo que nós trouxemos inicialmente para passar agora a palavra para os nossos queridos amigos então chamamos inicialmente a nossa querida Gisele que vai iniciar as reflexões seja bem-vinda Gisele boa noite a todos amigos e amigas Ângela Marcelo Ângela obrigada pelo excelente resumo que nos fez compreender muito bem tudo aquilo que o benfeitor fez questão de nos relatar a respeito desse deslinde feliz a respeito da iniciação desse culto do evangelho no lar que é o que nós gostaríamos de destacar então neste encontro apesar de ser já um tema muito conhecido de todos nós espíritas é sempre importante ressaltarmos a importância deste encontro deste culto do evangelho no lar onde a família se reúne para receber Jesus então sempre quando nós imaginamos o encontro a reunião da família nós visualizamos Jesus batendo a porta da nossa casa e através da leitura do evangelho das suas lições ele então vem ao nosso encontro representado pelos nossos amigos espirituais pelos mentores por outros irmãos desencarnados para que então possamos fazer esse estudo em conjunto porque o lar onde a boa nova do Cristo persiste por lâmpada acesa no convívio habitual acaba se transformando numa emissora de raios vitalizantes e renovadores em todas as direções nós não conseguimos enxergar nós que não temos a mediunidade da vidência porém aqueles que a tem conseguem perceber que através deste culto habitual semanal no mesmo dia no mesmo horário vão se formando laços fluídicos com o mundo espiritual superior onde toda a casa não só toda a casa mas a família a rua o bairro o edifício recebe essas benesses que vem do mais alto é natural que os primeiros beneficiários desse tesouro são aqueles que compõem o grupo familiar e sabendo que como diz aquela música fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas é claro que aqueles que se reúnem para orar que estão derramando esse perfume ao redor de si mesmos são os que mais recebem essa onda balsamizante que chega e consola os nossos corações e assim são esses pensamentos mais elevados no bem com Jesus vamos mudando a psicosfera do nosso ambiente familiar vamos fazendo essa limpeza adstringente desses fluidos que vamos carregando as paredes os móveis do nosso lar muitas vezes com a irritabilidade com a impaciência até com obsessões e aí nesse momento em que nos reunimos sob o evangelho no lar a mesa esses fluidos vão sendo como que limpados como se fosse uma limpeza espiritual no nosso lar e aí então começamos a receber essas bênçãos inúmeras em torno de todos nós porque quando o nosso santuário doméstico que é o nosso lar se consagra para esse ministério de elevação tão importante ganha da esfera superior como o próprio benfeitor fez questão de ressaltar uma nova sede de serviços aqui na terra eles estão eles têm então um apoio uma sede de apoio espiritual vamos supor numa casa né numa casa terra onde a família então se reúne para esse culto eleva o pensamento procura mudar as vibrações procura agir conforme as lições do evangelho proporciona isso proporciona aos benfeitores aos trabalhadores do plano espiritual que seja ali formado espiritualmente acima deste lar um hospital muitas vezes para aqueles irmãos que desencarnam em acidentes automobilísticos para aqueles que desencarnam em situações mais repentinas sem um devido preparo então cabe a nós através deste culto dessa oração não só melhorarmos a nossa própria vida psíquica moral espiritual mas também servir de apoio de auxílio e que honra não é mesmo nós podemos ajudar um pouquinho que seja a esses trabalhadores incansáveis da seara do Cristo e aí o nosso lar vai se transformando num santuário de núcleo de amor e de paz onde essas vibrações estão a todo momento auxiliando-nos a todos porque o evangelho que é a boa nova ele cria a nossa vida e nos sustenta ele nos consola nos esclarece nos fortifica nos ilumina e nós aqueles que estamos encarnados nos esquecemos muitas vezes que nós vivemos nos dois lados da vida no material e no espiritual mas o que acontece é que muitas vezes nós apenas retemos no nosso corpo de carne a visão e o entendimento acerca de um só nós nos esquecemos que durante o sono durante o desprendimento parcial do nosso corpo nós viajamos pelo universo nós nos encontramos com aqueles amigos espirituais que costumam visitar a nossa casa a maneira dos encarnados que chegam para nos fazer uma visita para tomar um café para um jantar para uma conversação da mesma forma são aqueles que nós atraímos através do pensamento e da oração então aqueles que tem a mediunidade da vidência certamente ao chegarem num lar onde o culto do evangelho é tido como hábito mas não só o evangelho das palavras e do ritual pelo contrário o evangelho da prática vai conseguir enxergar a presença desses amigos espirituais que estarão nos auxiliando incessantemente lembrando sempre que um minuto da nossa vida é uma joia que a hora é uma fortuna e que o dia é um tesouro que possamos aproveitar desses minutos dessas horas desses dias para também nos dedicarmos às coisas espirituais nos lembrando que Kardec muito bem disse que é através da educação mais do que da instrução que se transformará a humanidade nós devemos nos dedicar a essa educação que vem de dentro que sai de dentro de nós que nos transforma em pessoas melhores que nos edifica que nos moraliza que nos fala a respeito da ética e da boa conduta porque é através dessa educação de novos hábitos é que nós vamos nos melhorando que vamos melhorando a nossa qualidade de vida e vamos tendo junto de nós aqueles que sintonizam nessa mesma faixa vibratória então a todo momento nós nos lembramos do recado de Jesus que todos sabemos atentai vigiai e orai porque trazemos conosco do nosso trabalho da nossa vida social da rua espíritos diversos para dentro do nosso lar atraímos aqueles que têm conosco afinidades e às vezes como nós ainda oscilamos muito nas nossas vibrações nos nossos pensamentos passamos momentos de raiva passamos momentos de dificuldades de angústias atraímos espíritos semelhantes e eles vêm muitas vezes conosco para o nosso lar então que eles possam ao chegar no nosso lar encontrar meios de serem atendidos espíritos trabalhadores enfermeiros espirituais que possam orientá-los que possam acolhê-los recolhê-los para um hospital espiritual posteriormente uma colônia e futuramente uma nova reencarnação estamos a todo momento neste intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material não nos esqueçamos e a benfeitora espiritual Joana de Ângeles como sempre nos traz um capítulo belíssimo no livro Constelação Familiar a respeito da presença do evangelho no lar ela vai nos dizendo que o nosso dia a dia e a nossa visão materialista a respeito da vida nos faz evitar os desafios de uma educação a respeito do evangelho a respeito de uma rotina a respeito de uma disciplina e aí então deixamos que interfiram no nosso dia a dia com a família meios externos que distraem a nossa atenção no livro ela se refere à televisão mas hoje nós temos os meios de comunicação da internet vários canais e vários vídeos várias distrações então muitas vezes nós terceirizamos a atenção aos nossos filhos para esses meios e deixamos de conviver deixamos de conversar de dialogar de olhar olho no olho de saber como estamos e esse convívio vai ser essa falta desse convívio vai trazendo graves prejuízos para todos nós e ela vai fazendo essa introdução justamente para falar deste encontro especial que é o evangelho no lar ela vai alertando a benfeitora exatamente para esse problema de ester que estamos estudando no livro grilhões partidos quando ela vai nos dizer do incontável número de enfermidades que procede de desvios da nossa mente de injunções penosas do pensamento de conflitos da emoção e que se refletem em diversos órgãos que podem dar lugar à presença de patologias diferenciadas de difícil tratamento e de obsessões vamos abrindo esse campo para as coisas ruins porque é onde estamos estagiando vibratoriamente ou então outras ocasiões em que a família está cheia de compromissos de trabalho compromissos sociais e raramente se encontram os membros da mesma família no lar principalmente a partir da adolescência dos filhos onde passam a fugir dos encontros em grupo e começam a se comunicar apenas virtualmente esse comportamento dificulta a aproximação das pessoas vai fazendo com que a instalação de diversos distúrbios nos filhos aconteçam sem que os pais tomem conhecimento porque os pais sequer sabem da vida dos seus próprios filhos o que está acontecendo com quem andam quais são as angústias os problemas não dialogam mais porque convivem muito pouco ela fala que são encontros relâmpagos que se permitem e mal trocam o olhar nós sabemos muito bem que não adianta darmos as coisas aos nossos filhos precisamos dar a eles a atenção o carinho a educação o exemplo a moral o evangelho do Cristo a escuta ativa parar e ouvir o outro deixar um pouco o celular olhar nos olhos saber como está ver o outro verdadeiramente então nessa rotina distante em que pais e filhos mal se conhecem se dialogam vão se criando verdadeiros abismos e quando os pais se informam de alguma coisa que está acontecendo está se sucedendo com algum dos seus filhos eles são tomados de surpresa e desencanto sem se dar em conta que eles também são responsáveis por essas ocorrências por conta desse afastamento mantido a negligência a omissão afinal a nossa missão como pais e uma das maiores missões segundo os benfeitores informam Kardec em o livro dos espíritos é a missão da maternidade e da paternidade então aqueles que nos candidatamos e recebemos a confiança de Deus para receber no lar esses espíritos que não são nossos filhos eles estão como nossos filhos são o nosso maior compromisso e guiá-los para Deus é a nossa deve ser a nossa meta então se além de nós também termos esse encontro natural de conversarmos que toda a família deveria ter se nós adicionarmos a esse encontro uma atividade espiritual inspirada no evangelho de Jesus certamente essa reunião será muito mais saudável porque vai nos possibilitar essa renovação mental emocional quando lemos os textos que Kardec vem nos explicando no evangelho segundo o espiritismo a respeito dos evangelhos de Jesus quando lemos também as instruções dos espíritos se abrirmos ao acaso muitas vezes se não quase na totalidade das vezes aquele que abre fala nossa parece até que guiaram o meu dedo para abrir essa mensagem porque caiu como uma luva não parece fomos literalmente guiados por mãos de benfeitores e amigos espirituais que assumem o compromisso de estarem conosco neste dia neste horário e que sabem escutam escutam o nosso coração as nossas angústias os nossos anseios e nos inspiram nos direcionam através da leitura desse trecho do evangelho segundo o espiritismo é uma oportunidade valorosa para dialogarmos com os nossos filhos a respeito das verdades espirituais da reencarnação da imortalidade da alma dos valores morais de Deus Jesus o nosso mestre maior e tantas outras lições belíssimas que nos educam o espírito ao invés de estarmos preocupados apenas com instrução intelectual que possamos estar igualmente ou mais preocupados e dedicados a nos informarmos bons cidadãos para o mundo bons espíritos boas almas e a benfeitora vai dizendo que este encontro não precisa e nem deve ser algo formal desinteressante monótono que todos da família devemos participar um arruma o evangelho o outro o livrinho que se faz a leitura antecedendo a abertura do evangelho um poderá fazer a prece o outro pega a água fluidificada e assim todos se sentem em parte e aí nessa oportunidade nós podemos abrir o nosso coração podemos falar das nossas angústias que passamos durante a semana das conquistas das alegrias louvarmos a Deus agradecemos e aí não vemos mas muitas vezes em outras obras do benfeitor filomeno de miranda ele relata que existe uma verdadeira assembleia de espíritos acompanhando aquele evangelho no lar às vezes é uma pessoa que mora sozinha e que faz esse culto e que mantém durante a semana o pensamento elevado as boas vibrações e que então os espíritos trabalhadores se utilizam desse lar para trazerem para levarem esses outros irmãos desencarnados para receberem a evangelização e que alegria podemos fazer parte deste desta colônia de encarnados que estão colaborando ainda que minimamente com os espíritos da falange do bem então nunca nos esqueçamos que devemos estar vestidos de forma respeitosa é nós costumamos dizer se vamos receber uma visita o homem coloca uma camiseta tira o boné muitas vezes se reúne de forma respeitosa então que dirá com os espíritos benfeitores não que devemos ir para o exagero para o extremo mas devemos seguir uma ética a beleza uma organização uma higiene no nosso lar também para que eles possam se sentir bem recebidos no nosso lar e aí a benfeitora coloca que sem dúvida foi Jesus o educador por excelência quem iniciou esse método quando na residência de Simão Pedro ou noutra qualquer em que se hospedava ou mesmo nas praias formosas de Cafarnaum ele reuniu os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus certamente que na época de Jesus os seus ensinamentos eram muito mais profundos imaginemos estudar o evangelho de Jesus com o próprio Jesus mas ele nos deixou aqueles que nos contaram o que ele ensinou e Kardec vem e reúne com a sua sabedoria as mensagens mais relevantes do seu evangelho nos possibilitando a compreensão então embora nem todos soubessem a época de Jesus corresponder ao que era esperado todos ficaram assinalados pelo conhecimento que conduziram para todo o centro e assim será também com aqueles que participam conosco do nosso evangelho no lar porque as sementinhas do bem estão sendo plantadas e vão germinar no tempo oportuno principalmente nos momentos de testemunhos nos momentos de provações ficará lá a sementinha do conhecimento da verdade plantada no consciente no inconsciente de todos nós por mais que pareça que o outro não está ouvindo não está prestando atenção a mensagem está sendo lá plantada está sendo cultivada no tempo certo vai germinar tenhamos essa certeza então meia hora vinte minutos por semana para recebemos a visita de Jesus do nosso lar para que ele possa ficar conosco nos abençoando a benfeitora recomenda que nesse dia não tenhamos mais nenhum compromisso após o evangelho no lar que possamos ficar desfrutando dessas energias desses bálsamos que nos renovam que nos fazem reflexionar a respeito da nossa existência e que nos dão forças para que nós possamos enfrentar as dificuldades que chegam a todos nós e diariamente quantas histórias nós lemos nos livros psicografados por Chico Xavier também quando ele fala dos relatos das pessoas que ao terminarem o culto do evangelho no lar recebem um aviso de um perigo iminente e se estão com a consciência desperta conseguem agir bem mas também tem aqueles que ainda com a consciência dormente mesmo com o culto do evangelho não conseguem perceber essas mensagens que estão ali em letras muitas vezes até garrafais para que nós possamos agir bem nos avisando de um perigo iminente então que nessa oportunidade possamos conviver em clima de harmonia olharmos para o outro conhecermos mais afinarmos mais esses laços que nos reuniram na mesma família que sabemos que veio muito bem programada lá do mundo espiritual para que depois não venhamos a chorar e a sofrer como ocorre com a família de Esther nesta obra que estamos estudando certamente Jesus no lar é vida para o lar e o evangelho segundo o espiritismo é o convite que fazemos para que ele possa entrar e permanecer onde nós estamos então com essas considerações agradeço e devolvo a palavra para a Ângela muito obrigada Gi você conseguiu extrair a essência e desenhou com as palavras aquilo que representa de fato o evangelho no lar e foi brilhante o seu aprofundamento e aqui eu vejo um comentário da querida Edith Faden dizendo que só quem pratica o evangelho no lar sabe o que ele significa e é verdade então muito obrigada pelas suas excelentes considerações e agora nós vamos então ouvir o querido Marcelo seja bem-vindo Marcelo muito obrigado Ângela muito obrigado Gi a nossa Gisele a nossa Gi pelo resumo fantástico que a nossa Ângela trouxe e me causou uma boa emoção que apesar de ter lido o capítulo até para que a gente pudesse comentar reviver este capítulo que foi lido há muito tempo eu me emocionei e a nossa Gi trouxe um convite que parece um disco arranhado no movimento espírita mas que não deve ser ouvidado este convite para que Jesus possa estar conosco nesta noite muito bom esses comentários esses aprofundamentos e é interessante porque veja a mensagem que cai uma vez que aquela família que iniciou o processo de implantação do evangelho do lar abre no capítulo 11 quando naquela logo no título amar o próximo como a si mesmo e é uma citação conhecida que está no evangelho de Mateus no capítulo 22 que vai dos versículos 34 a 40 nos trazendo esta proposta quando o mestre é indagado quando um doutor da lei pergunta o que deve ser feito e ele o mestre fala amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma todo o teu entendimento todo o teu espírito traz isso como o primeiro mandamento mas traz um segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus ratifica que ali estão todos os profetas estarem ali todos os profetas e toda a lei e o mais interessante que na página que foi aberta deste capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo aparecem as mensagens de Emmanuel e de Pascal lá no item 11 falando do egoísmo esta chaga da humanidade que precisa ser combatida e num determinado momento Emmanuel vai e fala que cada um de nós deve empreender deve dirigir melhor dizendo todas as suas forças para este monstro entre aspas que ainda faz parte da nossa vivência porque vai demandar muita coragem para que nós possamos nos vencer né estas situações todas e Pascal nos traz também as outras referências e quando nós passamos a perceber o quão importante se faz lutar contra esta este estigma que ainda faz parte da natureza humana pelo menos da natureza humana em grande indivíduos no mundo em que habitamos fazendo um passeio pelas obras da codificação e mais particularmente no livro dos espíritos quando Kardec pergunta dentre os vícios qual é o que podemos considerar como mais radical os espíritos são perentórios já dissemos muitas vezes que é um egoísmo e daí vão derivar vai se derivar todo o mal é interessante porque os comentários dos amigos que foram trazidos à família Santa Maria naquela inauguração do evangelho trazem belíssimas considerações nos falando a respeito disso tudo e aí percebemos a importância desta desta reforma íntima no capítulo 3 do livro da obra Conflitos Existenciais onde a mentora Joana de Angeles vai nos trazer algo relacionado à raiva e num determinado momento ela fala de raiva e primarismo é interessante porque a raiva é esse sentimento que vai se exteriorizando segundo Joana toda vez que o nosso ego se sente ferido então ela vai se manifestar vai liberando nas palavras de Joana este terrível adversário que vai nos corroendo vai nos destruindo internamente é um sentimento que vai aos poucos se instalando e criando os diversos conflitos que nós percebemos aí o senhor Constâncio Santa Maria quando ele faz alguns comentários conflitos que se expressam às vezes sorrateiros e nas palavras de Joana desferindo os golpes mais violentos promovendo a agressividade promovendo as questões das injúrias enfim todas essas situações que são muito relacionadas ao nosso primarismo voltando a nossa Joana no livro Despertar do Espírito lá no capítulo 6 quando ela fala a respeito de encontro com a harmonia e mais particularmente libertação do ego ela fala ainda em face desse nosso desse primeiro período ainda quando predominam os instintos ali nesse primeiro momento aos poucos a criatura humana saindo dos patamares da animalidade vai percebendo através do exercício da razão e fixando determinados parâmetros dentro de si porque com a possibilidade do raciocínio agora não mais como os animais o raciocínio intermitente mas um raciocínio um pouco mais o raciocínio contínuo ele percebe ao longo das múltiplas encarnações a lei de causa e efeito e percebe também que as atitudes egoístas sem dúvida vão deflagrar reações egoístas tudo muito ligado ainda nos primeiros momentos ao prazer aos desejos ainda automatistas muito natural porque nós vamos ver aí as questões ligadas à lei de conservação o animal na tentativa de garantir os seus recursos de alimentação mas com um pensamento fragmentado ele ataca ele come ele preserva aqueles primeiros momentos para a satisfação das questões relacionadas a estas questões orgânicas as funções muito naturais mas o homem vai além porque agora o raciocínio é constante é contínuo e ele já antecipa determinadas situações que podem ocorrer então num primeiro momento aglomera os determinados os celeiros de comida procura estabelecer os seus limites territoriais os melhores grupos mas agindo de uma forma egoísta com medo talvez do que ocorra num futuro vamos ver no livro dos espíritos na pergunta 702 quando Kardec pergunta se o instinto de conservação é uma lei da natureza e os espíritos falam sem dúvida porque todos os seres acabam possuindo esses instintos seja no grau de inteligência que eles têm logicamente e ele vai falar quer dizer os espíritos vão nos trazer que em alguns é algo puramente mecânico mas em outros já passa a ser racional e ainda nos primeiros estágios desconhecendo a natureza espiritual ainda muito ligada às questões orgânicas o indivíduo fixa-se em garantir os seus recursos alimentícios o território os melhores lugares veja como o egoísmo aí nesta prevalência do ego começa a se enraizar até que o despertar do espírito se faz muito mais presente e aí nós percebemos que já portadores de livre-arbítrio com um discernimento muito mais pleno acabamos muitas vezes nestas injunções equivocadas ainda com este com este que é um dos maiores males utilizando-se destas prerrogativas do egoísmo incutimos fazemos como se fosse uma injunção equivocada nesta lei que regula todo o universo que é a lei do amor e aí um pouco nublados pela razão acabamos criando as perturbações produzindo os danos emocionais de pequena ou de grande monta e aí nós vamos percebendo em todas as suas variações tudo que ocorre e a família Santa Maria com testemunho do nosso irmão Constâncio Santa Maria quando lá no final ele fala meu Deus eu sou mais doente do que a minha filha minha filha só está doente da mente foram as considerações que ele trouxe mas eu sou um doente da alma porque mesmo acreditando em Deus como ele fala mas ainda me achando merecedor destas prerrogativas do mundo espiritual comportei-me da forma mais equivocada deu uma rechaçada ali na Rosângela como ele viu se desculpando aquela que trabalhava no sanatório lá em frente à Praia Vermelha é um local muito bonito no Rio de Janeiro e aí ele vai e se desculpa e traz as questões relacionadas à sua imaturidade emocional e ainda moral trazendo ainda de uma certa forma num testemunho tão bonito o que ainda era tão primaz dentro de si estes instintos agressivos às vezes ainda rebuscados com o verniz da sociedade mas ele se entrega mostrando alguém que aceitou verdadeiramente a sua natureza ainda inferior como todos nós ainda somos e a esposa o abraça de uma maneira muito bela ai esses inimigos internos o egoísmo o orgulho e todas as suas derivações como eles nos violam a nossa interesa e nos afastam tantas vezes da possibilidade de perceber que há alguém que vela por todos nós alguns estes que já passaram por estes caminhos que entenderam como disse a nossa Gi como disse a nossa querida Ângela falando a respeito da educação moral porque a instrução o mundo está cheio a instrução pelos livros pelas questões acadêmicas mas nos falta a instrução moral nos ensinando de que a solidariedade o cuidado de uns para com os outros vai nos libertar das situações que sempre pelo menos até os dias de hoje nos colocaram nestas algemas e eu tenho uma frase que eu gosto muito eu escutei mas o palavra que eu não lembro quem foi que disse que o maior escravo o mais infeliz dos escravos é aquele que beija as suas próprias algemas nós já conhecedores destas letras sagradas que a codificação nos traz deveremos não só lê-las de uma forma simplesmente rápida eu viaji falando que isto não seja um evangelho no lar algo enfadonho que eu abrimos aquelas páginas mergulhemos profundamente retirando o espírito da letra que ali se encontra como disse Paulo Paulo de Tarso e aí a gente vai percebendo a grandeza que as propostas que o mundo espiritual nos tem a oferecer vou repetir o que Emmanuel fala neste item 11 no capítulo que o a família Santa Maria e o senhor Epaminonas abriu o egoísmo é pois o alvo para o qual todos nós verdadeiros crentes desta doutrina devemos apontar as nossas próprias almas armas melhor dizendo e dirigir as nossas forças com coragem coragem vai dizer Emmanuel porque vamos precisar muito de coragem para nos vencermos através de uma atitude egoísta nós sempre fizemos os movimentos externos ah eu quero garantir os meus recursos então pensando primeiro em mim ataco lá fora agora como diz Emmanuel a coragem é de observação íntima e nesta observação íntima vou ganhando a inteligência não mais associada às questões da garantia dos recursos materiais mas a inteligência de analisarmos que há uma lei no universo que regula todas as coisas e esta lei é regida pelo amor a essência de Deus há uma passagem que eu amo de paixão e que muitos de vocês conhecem num determinado momento na obra Paulo Estevam e eu repito muitas vezes me perdoe se está parecendo aqui um disco arranhado mas no livro Paulo Estevam na segunda parte no capítulo 5 quando nós vamos vendo as lutas pelo evangelho nas situações mais complicadas Paulo ali tentando rebater algumas questões a respeito da circuncisão junto com Mateus com Tiago perdão e aquelas coisas todas acontecendo e o nosso Simão Pedro acho que teve uma hora que pensou o seguinte ai meu Deus não aguento mais isso estou querendo não mudar de instituição quantos de nós pensamos isso e ai a passagem diz quando Simão Pedro se declara quando agravou a situação ele pensou realmente em se transferir para uma outra comunidade mas ai ele vai e fala eu pensei em aceitar a luta reagir mas foi numa noite que Simão Pedro numa noite bela talvez como esta noite que nós estamos tendo aqui e talvez ai no Brasil ele orava profundamente quando ele percebe a porta se abrindo do quarto ele estava de joelhos e alguém se aproximou devagarinho e ele percebe era um mestre seu rosto formoso era o mesmo rosto dos dias distantes do Tiberias ele me olha terno de uma forma muito grave e fala Pedro atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos se eu pudesse fazer uma pequena adaptação deixa de ser egoísta Pedro e vai abraça toma que o filho é teu este rebanho que ali estava não seja egoísta porque nas nossas considerações mesquinhas muitas vezes tiramos a mão da charrua e nos percebemos os inquietados os incomodados e como disse um espírito charameu Marcelo Ribeiro não somos outros espíritos somos os inquietadores agora sendo inquietados somos aqueles complicados do passado agora sofrendo as complicações porque não abdicamos desta batalha íntima não contra o próximo contra nós mesmos nesta busca que deve ser incessante na busca do eu profundo a obra é o problema do ser do destino e da dor logo no capítulo 1 que fala da evolução do pensamento nos traz o cristianismo quando Leó Deni fala o cristianismo na sua origem deve ser considerado como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para se comunicar ostensivamente com toda a humanidade e vai dizer Leó Deni um pouquinho mais à frente que nós vamos assistindo aos poucos a florescência do mundo espiritual que desce são as estrelas do céu que vem bater nas nossas portas que vem nos convidar para fazer o evangelho no lar nos insistentemente nos pedindo abra a porta do coração deixa que Jesus entre e faça esta morada não só no lar físico mas no teu coração aos poucos tudo isso pode se enraizar dentro de nós alguns de nós talvez pudéssemos pensar ah meu Deus Marcelo mas é muito difícil porque existem tantas dicotomias tantas diferenças eu vejo o joio e o trigo ainda crescendo de uma forma tão contumaz e aí nós percebemos quando Jesus recomenda o crescimento simultâneo quando Jesus recomenda que o crescimento do joio e do trigo aconteça de uma forma simultânea ele não quis demonstrar ali uma espécie de uma de uma tolerância exagerada não de maneira alguma Jesus nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e de santificação da humanidade e nesse sentido nós somos convidados ainda a conviver com o diverso com o diferente nesta possibilidade de nos vencermos e através destas variantes personalidades que aí se encontram nós vamos percebendo não como um castigo mas como sublima oportunidade de exercitar ainda a paciência na poesia logo no comecinho de Maria Dolores ela fala no mundo múltiplas crises por muito apoio a recades é um barco na tempestade sobre vasta escuridão a bordo somente a fé não se agasta e nem nada teme sabendo Jesus no leme conduzindo a nossa embarcação e a poesia segue mas não me lembro agora dos detalhes e trazendo uma beleza mostrando a transição que estamos passando mas mostrando sabendo Jesus no leme conduzindo a embarcação e aí nos lembramos do homem de bem no capítulo 17 porque este evangelho é como se fosse um mosaico que ele se complementa um capítulo se junta com o outro ele vai juntando e faz um mosaico de sabedoria para quem souber não só ler com os olhos mas sentir com o coração e este homem de bem que pratica a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza possuído pelo sentimento de caridade e de amor pelo próximo olha o amor ao próximo como a si mesmo faz o bem pelo bem sem esperar a recompensa eu sei que é difícil paga o mal com o bem toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus próprios interesses em frente frente perante perdoe-me o português a justiça e vai encontrar satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta nas venturas que promove nas lágrimas que faz secar nas consolações e a mensagem é belíssima mas num determinado momento eu lembro que ele fala a respeito que do egoísta o egoísta ao contrário calcula os proveitos as perdas de cada ação generosa e aí a gente vai percebendo que a gente vai se encaixando aqui e ali mas há com resquícios que começam a despontar nos apontando um caminho muito mais belo há muita gente boa no mundo é uma das perguntas do livro dos espíritos também eu não me lembro 900 e não me lembro palavra de honra que eu não me lembro 900 e alguma coisa falando que há muito mais gente boa no mundo mas elas são discretas são comedidas e o bem começa a se enraizar aos poucos e se eu pudesse aqui repetir o que já foi dito pelas meninas somente o progresso moral vai poder assegurar a toda a humanidade uma felicidade verdadeira na terra refrendo as paixões as mais paixões este progresso moral vai nos conduzir a um novo estado de alma e vamos perceber que egoísmo já é muita paz a todos muito obrigado ai Marcelo nós que agradecemos e sempre você com o seu jeito tão especial de trazer as considerações a que as pessoas estão referindo isso né a sua forma de nos levar a reflexões de uma maneira em que envolve também as nossas emoções por isso meus amigos nós depois de termos esse banquete de reflexões trazidos pela nossa querida Gi e pelo Marcelo nós entendemos porque que o benfeitor dá a esse capítulo o título de novas diretrizes quando nós vamos ao enfrentamento dessa chaga moral que nós carregamos e temos ai por por bênçãos que a misericórdia divina nos oferece toda a terapêutica espírita e dentro dentro dela também o evangelho no lar então que nós possamos ficar com esse convite de acendermos em cada lar essa lâmpada essa luz né esse convite ao mestre Jesus para que ele possa estar conosco também nesses momentos então nossa gratidão aos nossos queridos coordenadores a todos que estiveram conosco e deixamos o convite para que voltemos a nos encontrar na próxima semana um grande abraço a todos e até lá tchau tchau tchau